ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Mais de 100 famílias são retiradas de terreno particular na Zona Oeste. Os ocupantes interditaram avenidas e atearam fogo em objetos. Rodoviários param os ônibus em mais uma greve por direitos trabalhistas. E a volta para casa fica complicada nesta quinta-feira. Câmara de Manaus vota lei orçamentária em meio a protestos de servidores do município por planos de cargos e salários. Governo gasta quase 6 milhões para construir feira do Cacau-Pireira, mas o local está praticamente abandonado. Jovem de 21 anos morre em acidente de trânsito na Avenida do Turismo. E o comércio do centro vai atender à noite durante o fim de ano, mas o medo de assaltos tem afastado os consumidores. Isso e mais no Jornal em Tempo desta quinta-feira, que começa agora. Olá, muito boa tarde para você. A gente começa esta edição do Jornal em Tempo falando sobre a paralisação dos rodoviários agora, no fim da tarde. Vamos ao vivo ao Terminal 1 da Constantinonera, onde está o repórter Valdir Adriano. Os ônibus estão voltando para as garagens. É isso, Valdir? Boa tarde para você. Essa é a Mariana. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal em Tempo na tarde desta quinta-feira. Falamos ao vivo aqui do Terminal de Integração 1, um dos principais terminais aqui da cidade de Manaus, principalmente os que dão acesso ao centro da capital. A informação que a gente recebeu até agora é que os ônibus do transporte coletivo de Manaus estão indo até o centro e a maioria deles, de todas as empresas, estão voltando praticamente vazios. Muitos deles, segundo informações de passageiros, estão voltando para as garagens de origem. Isso em todas as zonas da cidade. A informação que a gente recebeu até agora dos passageiros, a reclamação coletiva deles, é que esses coletivos, a maioria deles, já deixam os passageiros ali no Terminal da Matriz e, em decorrência disso, o resultado é isso que a gente está vendo aqui. Os terminais estão ficando lotados e muitas pessoas estão tendo bastante dificuldade para voltar para casa nesse final de tarde de quinta-feira. A gente vai voltar com você daqui a pouco com mais informações. Vamos atualizar mais horas e informações e vamos falar com vocês ainda nessa edição do Jornal 80. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Valgir Adriano. Ao vivo da Avenida Constantinonere, mostrando aí essa paralisação dos rodoviários. E olha, uma grande mobilização de servidores de diversos órgãos tomou conta da Câmara Municipal de Manaus hoje, quando os vereadores previam votar a lei orçamentária para o ano que vem. Funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, sem reajustes, desde 2008, eram a maioria durante essa manifestação lá na Câmara. Do lado de fora da Câmara, dezenas de pessoas faziam protestos. Funcionários da saúde vieram acompanhar de perto a votação da lei orçamentária para o ano de 2019. Eles não têm reajustes salariais desde 2008. Nós estamos realmente pleiteando esse recurso, esses 19 milhões que vai regularizar a vida funcional de inúmeros servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Do lado de dentro da Câmara, a galeria ficou lotada, vários sindicatos reunidos. A principal reivindicação, melhorias salariais. Funcionários da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos e do Manaus Trans também reivindicavam salários que, segundo eles, estariam defasados. Nós, como agente de trânsito, o que estamos pleiteando aqui é o mero reconhecimento, né, por parte da Prefeitura de Manaus, por melhores condições salariais e de estrutura. Entre os orçamentos que entraram em votação está o do vereador Irã Nicolau. São melhorias estruturais para o setor de fisioterapia da Fundação Doutor Thomas. Existe uma quantidade não pequena de idosos que estão internados lá, passando por questões de saúde, algumas até um pouco graves, e a gente precisa dar um conforto e dar uma dignidade melhor para essas pessoas. A vereadora Joana Dark apresentou orçamento para atendimento veterinário gratuito para animais de pessoas com baixa renda. Quando a gente fala de causa animal, a gente fala da área também de saúde pública. Então eu destinei mais de 80% das minhas emendas, sou a vereadora que mais destinou emendas no mandato, recursos para que a gente possa garantir mais castrações e o atendimento veterinário gratuito. Chico Preto foi o vereador que mais apresentou emendas, 80% no total. O orçamento da prefeitura em 2018 foi de 4 bilhões e meio. Para 2019, ele é de 5 bilhões e 200. A gente tem um crescimento aí de 700 milhões de reais. A tarde na Câmara foi marcada por muitas articulações, mas a votação da lei orçamentária de fato só começou por volta das 4 e meia e deve entrar pela noite. No total, a proposta de orçamento é de 5 bilhões e 100 milhões de reais. E o empresário José Azevedo foi homenageado em memória hoje na Assembleia Legislativa do Estado. É uma honraria a personalidades que contribuíram diretamente com o desenvolvimento do Amazonas. O autor da indicação da homenagem foi o presidente da casa, deputado Davi Almeida. Uma homenagem a um empreendedor, pautada no mérito, no êxito, na capacidade, na competência, no amor pelo Amazonas. José dos Santos da Silva Azevedo, fundador do Grupo Tevelar, morreu em junho deste ano, aos 84 anos, vítima de uma embolia pulmonar. Para celebrar os seus mais de 50 anos de trabalho inovador no Estado, é que os deputados da casa prestaram essa homenagem ao empresário. Foi o filho dele quem recebeu a medalha. Uma emoção muito grande receber essa homenagem na casa do povo amazonense. De todos os deputados, uma homenagem a um homem que dedicou a sua vida toda em benefício do Amazonas. A honraria foi criada no ano passado e levou o nome do jornalista e empresário Felipe Dal, primeiro homenageado pela Casa Legislativa. A seguir, invasores protestam e ateiam fogo em objetos durante reintegração de posse na Zona Oeste da capital. É já já. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto